A lei de reunião familiar, foi através dessa reunião familiar que eles conseguiram e estavam enrolando muito, é muita burocracia, é muito dinheiro, muito dinheiro. E eu falo que a minha irmã do Ecaçula foi um presente porque não estava planejada, meus pais estavam passando muita dificuldade nesse momento. E ela chegou numa hora que assim, foi crucial pra gente sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Ela foi meio que a raiz aqui, né? A raiz brasileira pra vocês poderem vir. Foi muito, tem coisas que é só Deus explica, sabe? E aí eu quero saber, ok, está Zoe lá com 12 anos? 12 anos, ok, estou indo embora, só que entrou no avião. E aí, como é que foi essa experiência? Eu quero saber a tua cabeça entrando em contato com barrinha de cereal. Tudo, tudo. Quero tudo. Gente, quando eu saí de Cuba, quando eu estava no avião, pra mim era, ok, vou encontrar meus pais, beleza. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, a primeira coisa que eu, assim, eu não estava acostumada a uma cidade grande, eu cheguei em Curitiba. É, uma cidade gigante, cheia de carro. Aí eu, cara, tipo, eu nunca tinha visto tanto carro na minha vida e carro moderno, né? Porque lá é anos 50, 40 e tudo, não é aquele de coleção bonitinho, é tudo fake. Aqueles carros lá, pelo amor de Deus, nossa senhora, carroza, enfim. E aí eu cheguei aqui, a primeira coisa foi essa, foi a quantidade de carros, a imensidão da cidade. E aí eu cheguei na cidade dos parentes do meu pai, em Paranaguá, e eles me receberam com uma mesa, tipo, do tamanho desse, assim. Logo na chegada, o momento da chegada. Sim, me receberam com uma mesa, meu, cheia de comida. Meu Deus. Carne vermelha, que em Cuba é proibido. É frango, que eu não aguentava mais ver na minha frente, porque não sendo mal agradecida. É chique comer frango em Cuba, e eu tinha essa possibilidade, na época, agora tá, nem frango tão achando com dinheiro, tá? Mas na época era mais fácil. Minha avó comprava uma caixa de frango pro mês todo, em dólar, caríssimo. É, porque a gente tinha família fora e mandavam. E era todo dia frango, todo dia frango. E isso é um luxo lá em Cuba. Aí me receberam com isso, com maçã, morango. Nunca tinha visto morango na minha vida. A maçã em Cuba é uma vez ao ano e em dólar. Então poucas pessoas têm como comprar. E aí tinha de tudo. Tinha de tudo naquela mesa. Chocolate. Deu um tilt na cabeça. Não, eu ia pegando um pouquinho de tudo. Eu engordei muito. Eu era magrinha em Cuba. Cara, eu fiquei uma bola. Quando eu comecei na internet, eu era uma bolinha. E agora eu engordei 7 quilos. Eu já tô correndo atrás do prejuízo de novo, que eu me descontrolo na comida. Até hoje, eu tenho esse problema com comida. E aí eu comia um pouquinho de tudo e ia deixando tudo pela metade. Minha mãe ficou tão brava. Ela falou, sui. Eu deixei de te ver durante 3 anos, mas a educação que eu te dei, pelo amor de Deus, cadê a educação que eu te dei? Mas era um primeiro momento de desespero, né? Sim, exatamente. De choque. E aí até hoje eu tenho isso. Por exemplo, eu tô almoçando na casa de um amigo, domingo, por exemplo. Que eu fico mais sozinha lá em Brasília, que eu moro sozinha. E aí tamo lá com a família. Sobra comida, eu falo, não. Ninguém levanta daqui até não terminar de comer. Não vão jogar fora essa comida. Porque tem muito costume, né? Ah, não comer mais joga. E tem que comer. Um dia eu tava com um pedaço de frango no prato. E aí todo mundo percebeu que eu já tava bem assim. Tipo, eu não conseguia comer mais nada. E aí eu falo, não sei. Você não precisa comer. Fica tranquila. Sem vergonha, nada. Aí eu, não. Eu vou comer. Eu fui na cozinha. Dei uma volta. Sentei de volta na mesa. E engoli o pedaço de frango. Não deixou? Não deixei. Eu tenho até hoje esse problema com comida, sabe? De desperdício. E eu acho que vai acabar. Então, por exemplo, aqui tem um chocolate. Eu não vou deixar ele falar, ah, depois eu vou no mercado e compro um. Não. Eu tenho que comer esse chocolate. Entendeu? Porque capaz que acaba. E minha avó em Cuba, ela comprava uma barra de chocolate pra durar um mês. E ela escondia. E eu sempre achava e eu comia. Então lá em Cuba, comer chocolate, essas coisas são luxo. Bolacha também. Aí ela comprava uma caixa de bolacha, escondia no guarda-roupa. Eu ia lá e comia, escondida. Então, ela guardava. Por quê? Porque não era todo mês que a gente podia comprar. E não era todo mês, todo dia que aparecia pra comprar, entendeu? Você desaparecia porque às vezes você mesmo tendo dinheiro não tem a bolacha. Sim. Agora, atualmente, tá desse jeito. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Carne não é todo mês que chega. Meu Deus, gente. E é uma carne moída. Seu Deus sabe o que tem dentro. Sabe? Café com pedaço de pedrinha. Tem um vídeo na internet que eu já postei também de cubano denunciando. Olha esse café aqui. E aí fazendo assim no café. Mostrando café com pedrinha. Com pedaço de mata. Desse jeito. Mato. Desse jeito. E aí, você criança ainda chegando aqui. Porque eu imagino assim, né? A gente já percebe uma diferença da infância pra crianças de São Paulo com o interior. Eu percebo isso muito. E aí eu imagino que quando você chegou, você ainda era bem mais infantilizada pelo pouco acesso a informações. Né? Ainda tinha essa... Eu sempre pareci muito mais velha do que... Mas eu digo de inocência. Você tinha essa? De inocência. Ou você já era... Acho que não. Não? Não. Porque eu me lembro, tipo, eu já era. Era mais madura. Era muito penuchão, desde sempre. Acho que é pela separação familiar, de tipo, crescer esse meu pai. Pode ser. Portuguesa, é. Contato com a língua portuguesa também. Cara, foi muito fácil. Eu amo português. Eu amo. Eu tenho sotaque, mas eu sou muito boa na escrita, viu? No meu trabalho, tudo sempre elogia. E na fala também. Eu escrevo muito melhor que brasileiro. E na escola eu tirava 10, tá? No primeiro mês, eu tirei 3 numa prova. A professora não me ajudou, cara. Eu tinha acabado de chegar de Cuba. Ela não me ajudou. Tirei 3. Eu nunca tinha tirado isso na minha vida. Em que matéria? Em português. E aí eu comecei a estudar. Comecei em 3 meses. Eu já peguei o português. Fazia uma confusão aqui, outra lá, normal, né? Porque é muito parecidinho. Mas, assim, melhorei muito. E sobre história, essas coisas, tipo... A gente estuda muita coisa aqui, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, geografia. Em Cuba não é. Não tem nada disso, assim, sabe? É muito a fundo. E com o YouTube, tipo, o Google. Lá em Cuba, pra você fazer uma pesquisa, você tem que ir na biblioteca. Porque eu não tinha... Na minha época, eu não tinha internet. Era zero. Mesmo com dinheiro. Então, eu tinha que ir na biblioteca e tal. Aí eu... Nossa, o Google, pra que serve? Não, você pode pesquisar tudo. Engraçado, porque você fala... Aí eu... Tudo? Mas tudo o quê? Tudo foi. E música no YouTube. Eu falava... Qualquer música, qualquer música. Porque em Cuba... Nossa, cara. Não, era assim. Em Cuba, uma amiga minha, aquela que me dava roupa e tal, chegava de Cuba com o pendrive e aí passava as músicas pra mim. Não, chegava de Estados Unidos pra Cuba com o pendrive e aí eu pegava as músicas. Eu deixo esse jeito. O que eu ia falar é que você falou... Na minha época, era assim como se fizesse 20, 30 anos. Na sua época, tem 5 anos, 10 anos. Não, mas, cara, eu tava conversando com a Leda essa semana, a Leda, a Nagle, ela falou menina, você não parece que tem 22, porque eu já vivi tanta coisa que parece que eu já tenho uns 40.